Depois terminei apoiando o Lúcio Vieira Lima, eu era o segundo vice-líder do partido. Não, obviamente, encontrei naquela hora que o Pissiani, que iria me apoiar, lançou a candidatura dele. Eu achei por bem recuar e fazer uma composição com o Lúcio Vieira Lima. Perdemos a eleição por um voto. Um único voto. Impressionante. Você lembra muito bem, mas não deixei de apoiar a Pissiani. Apoiei, disse a ele, ajudei ele durante todo o período dele. Nós tínhamos um compromisso de que a liderança, o líder, não passaria mais de um período. Esse foi um compromisso assumido publicamente por todos os candidatos. E esse compromisso ainda está valendo, pelo menos para mim. Por isso é que eu, não apenas por isso, mas por ser um jovem competente, correto com seus companheiros e nosso conterrâneo paraibano. Eu declarei já o meu voto em Hugo Mota, que é o parlamentar da nossa bancada paraibana. Eu não poderia deixar de apoiá-lo. Sei da competência de Hugo para unir essa bancada. E eu espero que nós possamos chegar, na segunda ou terça-feira, a um entendimento. Eu vou fazer esses apelos, não só a Pissiani, mas aos outros companheiros. Eu tenho uma legião de colegas que me escutam, que me apoiam. E eu tenho sempre uma relação muito boa com todas as alas da bancada. É verdade. Eu quero até lembrar o nosso telespectador, que foi justamente por conta desse relacionamento inter-estadual, que o deputado Manuel Júnior goza dentro da bancada do PMDB, que o nome dele foi lembrado, ventilado, para ocupar o Ministério da Saúde, ainda no ano passado, com o do deputado Marcelo do Piauí. Mas foram os colegas da bancada, os deputados federais do PMDB, que haviam lembrado e indicado o nome do deputado Manuel Júnior para o Ministério da Saúde. É verdade. Eu fiquei muito honrado. Foi um momento extremamente honroso para mim ser lembrado entre três nomes de uma bancada de 67 para justamente ocupar o Ministério da Saúde. Graças ao meu bom Deus, me parece que foi a mão divina que me fez não ser alçado, ungido a essa condição, porque o Ministério da Saúde passa por um momento muito complicado. meu amigo Marcelo Castro, que é o atual ministro, é um conterrâneo, porque é nordestino, né? Nós somos todos conterrâneos nordestinos do Piauí e está lá sofrendo muito com esse mosquito. Não, não é só com mosquito, não.